Hoje a gente vai conversar sobre a harmonização de vinho com churrasco. Será que combina? Combina demais! Eu vou te trazer algumas dicas que são práticas e que eu já testei lá em casa e sei que funcionam pra você escolher o vinho ideal pro seu corte de carne predileto. Então vem comigo que tá bom demais! Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Ferraz, sommelier e porta-voz da Dega do Pão. E antes de te falar as dicas de rótulos, porque sim, hoje eu vou trazer dicas de rótulos que ficam muito bons com churrasco, eu quero dizer sobre os fatores que são tão importantes e que sim, ajudam nessa combinação de vinho com carne. Porque existem algumas sensações físicas e químicas que acontecem no nosso paladar e ajudam nessa harmonização, deixa tudo ainda mais gostoso. O primeiro deles é o realce dos sabores. Porque aí eu quero citar pra você a tal da temperatura de serviço. É isso aí! Quando a gente bebe uma bebida muito gelada, essa bebida pode amortecer nossas papilas gustativas e literalmente você vai sentir menos o sabor da carne. Porque já pensou que coisa chata? Você vai lá, investe num corte bacana, prepara aquele churrasco bem temperado e na hora de servir, todo mundo com a papila gustativa amortecida sem saber direito o sabor que você preparou. No caso do vinho, a temperatura de serviço ideal não é gelada, né? A gente tá falando aí de vinho tinto entre 16 e 18 graus Celsius. Então o seu paladar vai estar preparado, de fato, pra receber aquela comida. E tem mais, tá? Os taninos do vinho tinto e a acidez que o vinho tem, é uma acidez natural, é frescor, ajudam na limpeza do paladar. Então isso realça os sabores da carne, de verdade. Porque limpa a gordura e deixa a experiência muito mais harmônica. E isso é especialmente importante quando a gente considera carnes gordurosas, né? Aquelas carnes que trazem bastante gordura pro nosso paladar, o vinho vai ajudar muito. E tem outro fator interessante, que são os sabores e aromas do vinho. Vamos parar pra pensar aqui. A gente tem um vinho tinto na taça. Ele vai trazer aromas e sabores de frutas negras, frutas vermelhas, às vezes especiarias. Isso vai ser um complemento pros sabores do seu churrasco. Então é uma forma de você explorar a gastronomia, as possibilidades gastronômicas, né? Porque para pra pensar, olha o tanto de opção que tem de vinho, de carne. E aí você vai combinando e identificando qual das combinações te agrada mais. Então, nesse caso, o vinho vai funcionar como um tempero extra pro seu churrasco. Sem você colocar ele no churrasco. Tô falando, bebendo mesmo, ele já vai estar ali temperando sua carne no seu paladar. Já tinha parado pra pensar nisso? E por fim, tem a própria questão cultural. Se a gente pegar aqui mesmo, na América do Sul, Argentina, Uruguai, que são países reconhecidos por fazer carne de alta qualidade, é super comum a harmonização com vinho. É difícil, na verdade, você encontrar harmonização com outro tipo de bebida, né? Nesses países, isso é clássico, é tradicional. Aqui no Brasil, não tem tanta força ainda, mas a gente tá aqui pra mudar isso, certo? Conto com você, então. Mas agora, vamos pra parte prática desse episódio. Eu trouxe alguns rótulos que representam uvas específicas dentro do mundo dos vinhos e que ficam muito boas harmonizando com alguns cortes específicos também. E como eu disse, eu já testei na minha casa e combino. E até eu quero saber por aí, se você, depois que eu falar aqui das recomendações, já fez na sua casa também e como foi a experiência. Eu quero ver os comentários aqui, tá bom? Porque é legal a gente trocar essa ideia e descobrir, de fato, as possibilidades que essa harmonização tão gostosa tem pra gente, né? Harmonizando vinho e churrasco. Vamos lá, então? Começando, então, com o clássico dos clássicos, né? Esse aqui, Malbec Argentino. Esse eu acho que não é novidade pra ninguém. Aqui, representado pelo La Mascota, elaborado na região de Mendoza, na Argentina. Esse que é um vinho que tem um bom custo-benefício. E lá mesmo, na Argentina, eles fazem muito essa combinação, né? Vinho Malbec com carne. Só que a minha preferência é pra carnes mais suculentas, tá? Vou dar exemplos aí. Picanha, bife ancho, fraldinha, o próprio bife de chouriço, que é tão famoso lá na Argentina. Mas isso tem um propósito, né? Tem um motivo. Porque o Malbec, ele vai trazer peso de boca, então combina com a intensidade da carne. Tem taninos mais concentrados ali, né? Que você sente bastante presente no paladar. Então também, carne suculenta, ótimo pra combinar com tanino. E, pra fechar com chave de ouro, os sabores frutados da Malbec vão funcionar como aquele aspecto que eu mencionei antes, como um tempero pra sua carne. Vai ser um complemento de sabor, que eu tenho certeza que você vai adorar. Mas, agora vamos pedir licença pra ele, porque a próxima indicação não é tão comum assim, não. Vamos lá. E entra pro churrasco um legítimo bonarda. Isso mesmo. Aqui representado pelo cordeiro com pele de lobo. Eu adoro esse rótulo aqui. Acho muito criativo o design dele. E pra quem não conhece essa uva, fique sabendo que ela também é muito usada lá na Argentina. Na verdade, ela é muito cultivada por lá e usada pra combinar com churrasco. Só que ela tem um aspecto, um perfil diferente do vinho Malbec. Esse vinho aqui, ele também vai trazer aromas e sabores de fruta, só que quase sempre com um toque extra de especiaria, que sim, você vai poder harmonizar com alguma carne específica depois. Outra coisa interessante, o corpo e os taninos são médios, na maioria das vezes, né? Tem bonarda mais encorpado, mas na maioria dos casos você vai encontrar de corpo médio, só que a acidez lá em cima. Então vamos parar pra pensar quais seriam as carnes ideais. Se a gente tá falando de um vinho com bastante frescor, bastante acidez, que vai limpar a gordura do nosso paladar e o corpo é médio, o que que fica bom? Carne suína, é isso aí. Pra fugir do convencional, vamos preparar linguiça, costela suína, joelho de porco. Esse, inclusive, eu já fiz com joelho de porco e recomendo. Teste na sua casa e depois me conte. E só por essa dica, só essa já tá valendo o like no vídeo, tá bom? É de verdade, você vai me agradecer depois. Joelho de porco com varietal 100% bonarda. Ó, já deixa o like aí, hein? Chegamos então na nossa última combinação, que será que vem por aí? Outro clássico. Taná! Aqui um taná brasileiro, representado pela Pisato. É o Nerve Taná Reserva. Rótulo lindo, inclusive, viu? Muito bonito. Esse aqui que é um vinho elaborado lá no Vale dos Vinhedos, com 14,4% de álcool. Ou seja, um vinho com bastante tanino, teor alcoólico mais alto, bastante estrutura. O que será que fica bom com isso? Hum, carnes mais pesadas, né? Isso sempre. Cordeiro. Cordeiro é harmonização clássica com taná. Lá na campanha gaúcha, né? Porque eu já citei muito a Argentina aqui, agora citando o Brasil. Na campanha gaúcha, eles costumam fazer o churrasco de chão com cordeiro. E a harmonização clássica de lá é vinho taná. É sério mesmo, fica muito bom. Porque o cordeiro tem esse sabor mais intenso, né? Uma carne mais carregada. E aí ele faz uma harmonização por semelhança, por similaridade com o vinho de taná. Agora, se você não é muito fã de cordeiro, mas quer uma carne mais carregada, pega uma costela bovina. Costela bovina no bafo também é uma delícia, um espetáculo quando você harmoniza com taná. Agora conta pra mim, qual desses aqui você vai escolher pro teu churrasco? E olha, todos eles estão disponíveis na Adega do Pão, hein? Tanto nas lojas físicas, como no site ou no app. Do jeito que você achar melhor. E só lembrando, hein? Malbec fica muito bom com carnes mais suculentas. Bonarda é ideal pra corte suínos, que você pode até caprichar no tempero. E taná com carnes mais intensas. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, fica aqui meu convite, porque toda semana tem conteúdos muito bacanas, como esse aqui, pra você. Até a próxima. Cheers! Pão de açúcar.